A Romaria na comunidade do Rio Elias, onde está o Santuário de Nossa Senhora da Salete, comemora neste ano 58 anos. Romeiros como o seu Isidoro Putkowski de Barbeleiro, que estava muito feliz com a volta da possibilidade de participar da Romaria. Primeiro lugar é Deus, né? E depois é isso aí, né? E a oportunidade de poder estar voltando, né? Depois dessa pandemia, a oração até foi muito importante para toda a comunidade. Isso aí é para todo mundo, né? Que somos católicos e devotos de Nossa Senhora, a gente, né? Mas é isso aí, né? Feliz de poder voltar a Romaria? Feliz, feliz mesmo. Lígia Klein, do município de São João, sobe as escadorias do Santuário de Joelhos. Ela não tem nenhum pedido especial neste ano, mas veio para agradecer as graças da saúde de toda a família nesses tempos de pandemia. Hoje era mesmo só para agradecer as graças e pedir as bênçãos da Nossa Senhora da Salete, para nossa família, para todas as pessoas do Brasil, né? E depois dessa pandemia, né? Que está ainda acontecendo, é importante ter a ajuda de Nossa Senhora, de Deus, para proteger tudo. É, importantíssimo, porque da nossa família, graças a Deus, ninguém contraiu o Covid, ninguém precisou ser internado, porque tantas pessoas perderam a vida, na verdade, né? Esse ano, nós estamos no ano jubilar, estamos celebrando 175 anos da aparição de Nossa Senhora da Salete, numa região da França. E aqui neste Santuário do Rio Elias, na Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, nós temos também a alegria de celebrar a 58ª Romaria, assim, de Nossa Senhora da Salete. Então, é um motivo de grande alegria estarmos aqui nesta manhã de domingo, o domingo que é o dia do Senhor, e o domingo também que tem uma importância muito grande na aparição de Nossa Senhora da Salete. Para a comunidade do Santuário do Rio Elias, que organiza a Romaria, este é um dos momentos mais esperados do ano. A celebração a seu aberto no amplo espaço do santuário, neste ano jubilar da aparição de Nossa Senhora da Salete, é motivo ainda mais especial de celebração. No ano passado, a gente não teve a Romaria por causa da epidemia, mas neste ano, nós estamos iniciando novamente, retomando a caminhada da Romaria de Nossa Senhora da Salete, que é uma história, um marco aqui no Sudoeste. Música 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 Chupa de graça nesse lugar